Ação! No período inicial dos musicais, na década de 1930, era comum a utilização de canções não originais para promover a popularidade tanto do filme quanto dos cantores. Tal estratégia também foi amplamente utilizada, anos depois, em relação às canções de rock'n'roll, para aproveitar a popularidade do então incipiente gênero. A primeira aparição do rock em uma trilha cinematográfica ocorreu no filme Blackboard Jungle, de 1955, que trazia como tema de abertura a música Rock Around the Clock, da banda Bill Halley and His Comets, reproduzida durante os créditos iniciais. No ano seguinte, o mesmo grupo musical estrelou o filme Rock Around the Clock, que também trazia canções de outras bandas, apresentadas como músicas diegéticas, ou seja, que faziam parte do universo ficcional, portanto, também eram ouvidas pelos personagens. Nesse primeiro momento, a narrativa ocupava o papel secundário para priorizar a performance dos músicos, assim como era feito nos musicais anteriores ao surgimento do rock'n'roll. Tais produções abriram as portas para Jail Houser Rock, de 1957, que trouxe como protagonista o primeiro super-astro do rock'n'roll, Elvis Presley. O filme, o terceiro estrelado pelo cantor, mas o primeiro no qual ele canta canções de rock'n'roll, teve uma preocupação narrativa maior, e as músicas eram mais bem encaixadas nos acontecimentos da história, ao invés de aparecerem de forma súbita. A canção-título do filme foi utilizada de maneira criativa, como se o personagem de Elvis estivesse gravando um musical para um programa de TV, o que pode ser considerado como o primeiro videoclipe da história. Na década seguinte, com a explosão da Beatlemania na Europa e nas Américas, era esperado que os Beatles fossem levados às telas do cinema. O debut se deu com o filme A Hard Day's Night, de 1964, que narrava um dia fictício baseado na rotina da banda de Liverpool. A trilha conta tanto com músicas diegéticas, apresentadas como performances dos Beatles, quanto extra-diegéticas, ou seja, aquelas que são ouvidas apenas pelo telespectador, e não pelos personagens. Aos mesmos moldes, uma nova produção foi lançada no ano seguinte, Help, em decorrência do sucesso alcançado pelo primeiro filme. A década ainda traria o outro culto, Easy Rider, o road movie independente que retratava a contracultura dos motociclistas e que popularizou a música Born To Be Wild, da banda Steppenwolf. Até então, as narrativas são construídas sobre as músicas de rock, o que passa a mudar a partir da década de 1970, com filmes cuja narrativa se desenvolve por meio da música, aos moldes dos musicais clássicos de Hollywood, como Singing in the Rain, Funny Face, West Side Story, The Sound of Music, Mary Poppins ou My Fair Lady. Assim, alguns musicais de rock da década de 70 acabaram se tornando notórios, caso de Jesus Christ Superstar, uma adaptação cinematográfica de uma ópera rock sobre os conflitos entre Jesus e Judas. Phantom of Paradise, uma releitura rock de O Fantasma da Ópera. The Rock Horror Picture Show, uma divertida homenagem aos filmes B de terror e ficção científica. Tomy, baseado no álbum homônimo da banda The Who, que também estrela o filme. E Hair, baseado num musical da Broadway sobre a conta cultura hippie antiga. da Guerra do Vietnã. Ainda na mesma década, em 1979, foram lançados os filmes Rock and Roll High School, uma comédia adolescente centrada na banda punk nova iorquina Ramones. E Quadrophinia, sobre a cultura mod britânica da década de 1960, que não se trata de um musical, e sim de um filme sobre um movimento musical. A década de 1980 foi marcada pela popularização do rock no cinema, com diversos filmes que traziam canções do gênero em sua trilha, mas que não tinham o rock como tema central, e tais canções eram utilizadas como recurso narrativo, provavelmente por conta do surgimento da MTV TV e da ascensão dos videoclipes. Alguns filmes que seguiam essa premissa são The Hunger, com David Bowie como um dos protagonistas, e cuja abertura é uma performance da banda Bauhaus. Back to the Future Breakfast Club E Ferris Binner's Day Off, com a icônica cena do protagonista cantando Twist and Shout, dos Beatles, durante uma parada festiva em uma grande avenida de Chicago. A década de 80 também trouxe dois musicais que se tornaram cults. The Blues Brothers E Pink Floyd, The Wall Além disso, dois documentários, ou pseudo-documentários, foram lançados. The Great Rock'n'Roll's Window, sobre a banda punk britânica Sex Pistols. E o divertido This Is Spinal Tap, sobre a banda fictícia de hard rock Spinal Tap. This is Spinal Tap Ainda nessa década, foram lançados os filmes Suburbia, sobre a cultura punk norte-americana, Seed e Nancy, baseado na tragica história de Seed o Vicious, baixista da banda Sex Pistols. E La Bamba, sobre a também tragica história do cantor e guitarrista Rich Valens. La Bamba A partir da década de 90, os musicais foram se tornando cada vez mais raros. E um dos poucos filmes do gênero, à exceção das animações da Disney, foi lançado em 1990. Cry Baby. Uma comédia centrada na cultura rockabilly da década de 50, com Iggy Pop como um dos coadjuvantes. Detroit Rock City é uma comédia de ação em homenagem à banda Kiss. Olha ele, ele é um morro. E full of... Ah, 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 ah. Eu desculpe. Ei, eu tenho certeza que há mais onde isso veio, certo? Oh, ah. Detroit Rock City. The Doors e Back Beach são cinebiografias, sendo a primeira da banda homônima, e a segunda sobre Stuart Sutcliffe, que ficou conhecido como o quinto Beatle. Já Velvet Goldmine é uma ficção baseada em músicos da cena glam rock e protopunk do Reino Unido e dos Estados Unidos, como David Bowie e Iggy Pop. A explosão do grunge impulsionou filmes como Singles, com participação de diversos músicos da cena do rock alternativo de Seattle. Espera. Não tinha que chamar ele ou não chamar ele? Não importa. E Airheads. Airheads. Eu cortei um negócio com eles, mas temos que enviar uma pessoa fora. Eu vou. Um dos hostages, doof. Sorry. Empire Records é centrado nos funcionários de uma grande loja de discos, uma comédia dramática de amadurecimento. Evan Dando. Toad the Wet Sprocket. And the Cranberries. O que está acontecendo com vocês, pessoal? Assim como SLC Punk, que narra a história de dois punks de Salt Lake City, daí o nome do filme. Os anos 90 também trouxeram filmes que não eram especificamente sobre rock, mas que continham trilhas musicais focadas no gênero, como é o caso de Clerics, o primeiro filme de Kevin Smith, que acabou se tornando coach. Eu posso fazer isso sem as pessoas na sala de vídeo. Você tem aquele cara com aquele cara que estava no filme que foi lançado ano passado? Kids, que causou certa polêmica na época por conta das cenas de sexo e drogas. E é o primeiro filme com roteiro de Harmony Corrine, que dirigiu e roteirizou Gumo. Filme que também se tornou coach e traz em sua trilha sonora diversas bandas de metal extremo, incluindo a Mystifier, de Salvador, Bahia, ainda em atividade. O século 20 fecha com Almost Famous, ficção sobre o cenário rock dos anos 70. E High Fidelity, comédia romântica recheada de referências musicais e baseada no livro de mesmo nome do escritor inglês Nick Hornby. Por aqui, encerro a primeira parte do documentário. Em um futuro não muito distante farei um levantamento sobre a canção de rock no cinema do século 21. 20. 13. 21. 20. 42. 22.